meu povo e minha poiva vamos lá pastor Leonardo Salles gostou pastor Leonardo Salles está gostando dessas coisas de polêmica, de confusão que é melhor para ele é assim melhor para ele, o evangelho que ele prega quanto mais barraco, quanto mais confusão, melhor porque eu sou o seguinte eu, no meu canal de oração se eu trouxer lá barraco eu perco o escrito no meu canal de oração que eu prego a palavra de Deus se eu lá, fazer barraco eu perco seguidores e inscritos as pessoas não vão lá mais não vão lá mais para ouvir a oração nem ouvir a palavra de Deus mas esse povo que segue ele é o contrário quanto mais podridão tiver quanto mais imundícia tiver quanto mais engano tiver melhor para ele segui-lo que é inacreditável é sério irmão estou dizendo a você os seguidores dele são assim muitos daí não generalizando eu creio que tem pessoas sinceras que são de Deus e caem na lábia desse cidadão porque na lógica na lógica se uma pessoa traz um escândalo atrás de outro está em confusão os servos de Deus vão dizer o que? poxa peraí esse pastor aí só vem trazendo confusão aí os pastores só vem mentindo enganando o povo eu não vou parar de seguir esse cara mas é o contrário quanto mais briga tiver e outra coisa se sair na tapa melhor ainda é mais enganjamento é e mais like e visualização o evangelho deles é esse é inacreditável agora o pastor vem fazendo sabe o que? zombando do cantor Nana Azevedo falou da idade do cantor disse que não canta nada qual foi a música dele de sucesso isso aquilo outro vou trazer isso pra vocês aqui nesse conteúdo aqui viu fala meu poivo fala minha poiva meu poivo e minha poiva como é que vocês estão? tudo bem? amo vocês sejam todos bem vindos ao canal deixe seu like inscreva-se vamos ouvir aqui tá vendo aí meus amados? veja só veja só tá dentro do carro com os jovenzinhos aí né? curtindo a vida dele aí com o dinheiro com o dinheiro do povo aí que pega os envelopes os votos, os propósitos ele tem o direito de curtir a vida dele carrão dele de luxo dinheiro tem direito que as pessoas gostam disso aí então parabéns vocês de seguir ele aí ele não tem o que fazer ele vai fazer o que? é viu? é começa a falar de quê? do cantor Nana Azevedo é olha aí profeta, pastor, empresário, modelo crítico Leonardo Salle disse que o cantor Nana Azevedo é cantor de uma música só zombando do cantor dentro do carro aí quando as pessoas fazem chacota com ele aí aí ele fica brabinho ele fica brabinho ele pode humilhar os outros veja isso aí olha só vamos lá tem idade tem um cantor aí de 60 anos olha o que é que tem a idade dele? 60 anos a turma começa a zombar dá risada olha aí olha dando risada acha que é legal isso o que é que tem a ver que ele tem 60 anos? o que é que tem a ver? o que é que tem a ver? que ele tem 60 anos? veja só o preconceito veja só onde ele entrou logo na idade da pessoa entendeu? tem um cantor aí tem 60 anos vê só olha aí tem idade teve um cantor aí de 60 anos teve um cantor o que tem uma música estourada é ele só tem uma música que estourada e cantar aí vem mandar ele mandou pra mim cara eu quero 60 anos não me segue o outro assim revelação é bom palavra nada não sei o que só vive de revelação a igreja está aquecendo ele está errado ele está errado ele está errado qual é a palavra de Deus que tu prega? você pega no versículo rapaz divisão e revelação pela bíblia em todo canto lá em tal canto aí profeta em tal canto profeta em tal canto profeta em tal lugar ué ele zoom aí ele mandou pra mim cara eu quero dizer 60 anos não me segue o outro assim revelação é bom palavra nada não sei o que só vive de revelação a igreja está aquecendo está assustado o crescimento senta aí se assustou porque vai só estar conversando agora cada textão que ele mandava o pastor responde esses bajuladores aí esse cidadão todo mundo que se aproxima dele sai de perto dele é as pessoas que conversaram com ele procura aí pra ver se tem alguma pessoa do lado dele até é dele mesmo todo mundo sumiu de perto dele todo mundo desapareceu de perto dele todo mundo desapareceu de perto dele todo mundo que sabe como ele é entendeu é isso aí bom dia a igreja está crescendo a IPTM vai expandir tem que se assustar ainda mais eu mato o inimigo na unha na unha vai que isso aqui vai que essa vai primeira música do CD segunda música só tem uma ele se acha é onde você está enganado meu amigão as que você não conhece é onde você está enganado não tem nem comparação aqui eu não estou defendendo aqui o cantor Nano e Azevedo não tem nem comparação meu irmão não tem nem comparação aí não compare Nano e Azevedo não, não tem nem comparação viu olha olha vai dizer a tua olha adorador por excelência quero dar o melhor de mim olha só quero te oferecer sacrifício de louvor olha as músicas dele aí vê só os sonhos de Deus tem aí também é eu quero almas também música deles aí várias músicas deles aí que são cantadas dentro da igreja até aqui na igreja eu canto direto várias músicas dele várias músicas de Nano e Azevedo aí tu vem zombar dele ah mas é o seguinte se ele fosse igual a tu com certeza ele teria umas 500 igrejas ou mais de mil igrejas espalhadas pelo Brasil se ele fosse igual a tu se ele usar seu evangelho pra fazer as coisas que tu faz não é entregar falsas visões revelações pra pessoa né né qualquer dia eu quero eu não sei você não eu acho que você deve ver meus vídeos com certeza você vê né eu quero que qualquer dia eu esteja falando de você lá na live você entra que eu quero botar você ao vivo pra você revelar o CPF da minha mãe viu é aí eu quero que você entra ao vivo porque eu sou cadeirante e você vai orar pra me levantar já que você vai fazendo milagre aí né aí você vai orar pra me levantar viu ah tá certo e também se você quiser eu 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 arrumo eu peço dinheiro faço qualquer coisa trago você aqui no hospital do câncer aqui pra gente ir lá no hospital do câncer pra você botar as pessoas lá pra vomitar câncer e curar as pessoas que nem você disse que cura todo mundo no culto né o negócio de você você só faz milagre no culto quando sai de lá é leão lá dentro quando sai de dentro da igreja vira um gatinho é você é leão dentro da igreja você bota a morada ah tá manifestado é o inimigo e tal e tal dentro da igreja mas quando você sai de lá você vira um gatinho por isso que o o satanista Vic Vanilla aí vai fazendo chacota de você aí porque você não vai lá orar por ele pra libertar ele vai lá visitar o Vic Vanilla lá e e bota a mão na cabeça dele olha pra ele pra ele manifestar vai porque você não vai nas praças pegar as pessoas que estão passando necessidade que estão enfermas nas praças e você vai lá e cura só existe cura dentro da sua igreja é cadê o índice de Cristo índice de curar os enfermos é cadê você vai não Jesus fazia isso meu amado olha é porque o país infelizmente é desse jeito aqui a realidade é uma só num país sério esse cidadão não tava fazendo essas coisas que ele faz dentro da igreja mentindo entregando falsa revelação pra uma mãe lá dizendo que o cordão umbilical tava enrolado no pescoço da criança e ele ia tirar o cordão umbilical e depois a mulher lá segundo informações aí supostamente a mulher pegou a mulher pegou depois da revelação dele a mulher foi bater no hospital sabe o que aconteceu? partiu a criança dela e depois de uns dias ela também a prima dela disse viu? isso aí ele não fala não a revelação que ele entregou do número do número do processo Deus me disse que o processo é tal e tal e tal quando a gente vai procurar não existe esse processo pra enganar as pessoas e as pessoas caem numa lábia dessas ele acha que esses crescimentos vem de Deus abre a palavra de Deus pra ver que tua igreja cresce que nem essas outras igrejas aí abre a bíblia pra pregar pra ver que ela cresce pra tu ver que vai encher de gente aí meu irmão o que é que você achou disso aí? ele tá gostando disso? de estar humilhando os outros agora? se achando maior do que os outros? né? e as pessoas acham que ele é é o cara é não viu? é não grande é Deus ele não é nada grande é Deus viu? Deus é que é grande primeiramente ele fala da idade do cantor né? já com preconceito pela idade dele uma música só não meu irmão não precisa Daniel Azevedo tem anos aí anos anos e anos e anos aí louvando a Deus viu? anos e anos louvando a Deus e outra coisa você não vai ver dificilmente aí você vê Nana Azevedo envolvido em escândalo arrumando confusão pra ganhar engajamento pastor ou o senhor acha que eu não sei ou o senhor acha que eu não sei pastor do que acontece perto do senhor aí o senhor acha que eu não sei? o senhor acha que eu não sei das coisas que acontecem aí perto do senhor aí pastor? hã? que vocês adoram essas tretas pra ganhar engajamento em seguidores pastor? que o povo é assim agora? muitos aí o senhor sabe pastor? tem muitas pessoas que são de Deus que assistem essas coisas pra descobrir a verdade e pra dali tirar alguma coisa porque desses escândalos aí meu irmão que a gente traz aqui que a gente mostra a vocês é pra vocês enxergar a realidade desse meio gospel que não é o que eles falam num altar é uma coisa mas por trás é isso aí ó três, quatro homens num carro zombando de uma pessoa porque a pessoa disse o que? o ministério tá crescendo só através de revelação cadê a palavra de Deus? ele não gostou fez esse vídeo zombando dele meus amados fiquem todos na santa paz de Deus eu amo vocês às 21 horas tem live lá no canal Eric Ribeiro fala meu poivo fala minha poiva e aí e aí e aí e aí